Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Boa tarde, tudo bem? Grenda Medeiros, eu tenho hora marcada com o Dr. Hanfield. Olá, senhorita Medeiros, pode aguardar um instante, por favor? O doutor logo a receberá. Obrigada. Toca Livros apresenta... Laço Eterno Grenda estava focada em entender por que tinha sonhos tão claros, conectados e intensos. De Renata Mello Os sonhos começaram há um ano de uma forma aleatória e nos últimos dois meses estavam frequentes. Existia um homem, um amor intenso que a fazia experimentar vários sentimentos ao mesmo tempo. Editora Book, narrado por Rita Perri Tinha conseguido uma indicação de um respeitado médico que era especialista em regressão. Produzido por Toca Livros Studio e Odara Studio. Estava ansiosa por essa consulta. Precisava encontrar uma explicação para essa sequência de sonhos. Senhorita Medeiros, queira me acompanhar, por favor? Grenda pegou sua bolsa e a seguiu pelo corredor, entrando na segunda porta. Olá, Grenda. Tudo bem, doutor? É apenas ansiosa e apreensiva com esse momento. O médico acompanhou até sua mesa, indicado para que sentasse e também o fez. É natural, fique tranquila. Podemos começar? Ela sentiu com a cabeça. O doutor levantou-se e a conduziu para uma poltrona bem confortável. Repassou as orientações e iniciou o procedimento. Grenda foi relaxando, relaxando, relaxando. Se chamava Amanda Blacker e estava indo contratar um detetive para investigar a vida de John Cohen. Um metro e oitenta centímetros de altura, pele bronzeada, cabelos pretos e curtos e olhos negros. Não pode ser possível. Será que estou enlouquecendo? Um ano antes, leu uma reportagem escrita por ela e viu sua foto. E desde então acompanhava sua trajetória profissional. Até descobri-la, nenhuma outra mulher tinha despertado tanto interesse. Ele não sabia o porquê, mas ela o atraía. É uma bela paisagem, não? No verão, as nuvens se dissipam, o céu fica mais aparente, as estrelas ficam bem visíveis e a lua cria esse espetáculo de reflexo no mar. Grenda voltou sua atenção à voz firme atrás de si e reconheceu o homem que havia um ano vinha mexendo com sua imaginação. Alan vestia Smoke e estava com a mão esquerda no bolso da calça e a outra segurando um copo de uísque. E os cabelos em desalinho ao vento e um sorriso atraente. Era ainda mais bonito pessoalmente. Nos conhecemos? Grenda o interrompeu. É com licença, é preciso falar com uma pessoa? Não foi tão convincente, mas precisava sair de perto dele. Seu coração estava acelerado. Fechou os olhos por um instante e muitas imagens vieram à sua mente. De momentos já vividos com ele, beijos, abraços, brigas e dúvidas. Sentimentos intensos. John e Alan são a mesma pessoa como ela e Amanda. Toca Livros, trazendo vida a seus livros. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história. Grenda estava focada em entender por que tinha sonhos tão claros, conectados e intensos. Os sonhos começaram há um ano de uma forma aleatória. E nos últimos dois meses estavam frequentes. Quando acordava, tentava anotar os detalhes que lembrava. Era como se estivesse assistindo a um filme. Mas os sentimentos e sensações eram bem reais. Existia um homem. Um amor intenso que a fazia experimentar vários sentimentos ao mesmo tempo. Tinha conseguido uma indicação de um respeitado médico que era especialista em regressão. Estava ansiosa por essa consulta. Precisava encontrar uma explicação para essa sequência de sonhos. Tinha 1,74 metros de altura, pele clara, um corpo escultural, pernas longas, expressivos olhos verdes e cabelos pretos lisos em um corte moderno e jovial, destacado em camadas e franja. Quando era mais jovem, chegou a desejar ter características mais comuns por achar que assim pudesse chamar menos atenção. Mas além da sua beleza, era uma mulher com uma inteligência natural, simpática e elegante. Formada em jornalismo, trabalhava em uma revista conceituada e considerada uma das melhores do país. Sua coluna permitia misturar informações e críticas expositivas expondo suas ideias e interagindo com os leitores. Olhou no relógio e acelerou o passo até a recepção do prédio. Consultório do Dr. Renfield. Identidade, por favor. Grenda entregou o documento e o rapaz fez o registro no computador e lhe entregou um cartão magnético. É 13º andar, sala 1307. O elevador B a levará até o andar. Ah, obrigada. O rapaz a comprometeu com um gesto de cabeça. Na semana anterior, tinha estado ali para uma sessão prévia e realização de uma avaliação do seu equilíbrio emocional. O Dr. Renfield era um homem alto, com 52 anos, olhos azuis e cabelos grisalhos. Sua fisionomia tranquila, desprovida de qualquer julgamento, era acolhedora e Grenda se sentiu à vontade para explicar o motivo que a fez procurar ajuda. Tirou a bolsa e seu pequeno caderno com suas valiosas anotações, feita com os detalhes que conseguiu registrar dos seus sonhos e enfatizou que a situação estava prejudicando sua concentração. Nessa sessão prévia, o Dr. Renfield informou como ocorreria o processo e esclareceu suas dúvidas. Explicou que usaria como técnica psicoterapeuta a regressão de memória profunda, que após uma indução conduzida por ele, as memórias são acessadas, mas ela permaneceria consciente, vivenciando a história através da sua mente. E a sua mente somente observará sem interferir nas imagens e sentimentos vivenciados. O Dr. Renfield explicou que para o processo ser seguro é essencial a experiência do profissional para o que o paciente nunca seja trazido de volta repentina, para não serem deixadas impressões e sentimentos inacabados. Para isso, é importante que o foco seja sempre o indivíduo e não os eventos. Apresentou-se a recepção no consultório. Boa tarde, tudo bem? Grenda Medeiros. É, eu tenho hora marcada com o Dr. Renfield. Ah, olá, senhorita Medeiros. Pode aguardar um instante, por favor? O doutor logo a receberá. Ah, obrigada. A jovem levantou e entrou por um pequeno corredor. Grenda sentou, levantou, estava ansiosa e apreensiva. Pensou que talvez tivesse se precipitado por estar ali. Estava entrando num campo desconhecido e pouco palpável, difícil de conectar com a realidade. Mas resolveu encarar como se estivesse fazendo uma pesquisa para uma reportagem. Senhorita Medeiros, queira me acompanhar, por favor? Grenda pegou sua bolsa e a seguiu pelo corredor entrando na segunda porta. Olá, Grenda. O médico a esperava de pé na porta da sala com a mesma fisionomia tranquila e acolhedora do encontro anterior e a cumprimentou com um aperto de mão. Tudo bem, doutor? É apenas ansiosa e apreensiva com esse momento. O médico a acompanhou até a sua mesa, indicado para que sentasse, e também o fez. É natural, fique tranquila. Tem mais alguma dúvida ou pergunta que gostaria de fazer antes de iniciarmos? Eu preciso acreditar em vidas passadas? Não, não envolvemos crenças. Para mim, não importa a origem das lembranças que te ajudaria a acessar para compreender. Foi uma resposta honesta que a fez sentir mais segurança nele. Podemos começar? Ela sentiu com a cabeça. Não tenho certeza de querer enfrentar, mas vamos em frente. O doutor levantou-se e a conduziu para uma poltrona bem confortável. O consultório tinha uma iluminação suave, era aconchegante e impecavelmente decorado. O doutor Renfield repassou as orientações e iniciou o procedimento. Grenda foi relaxando, relaxando, relaxando. Era uma mulher alta, com lindos cabelos pretos, lisos e expressivos olhos verdes. Estava comemorando por ter ganhado uma causa contra um assassino. O caso teve grande repercussão devido à brutalidade do assassinato. E pelo fato de a vítima ter amigos muito influentes, entre eles o prefeito da cidade de Nova York. Foi uma grande vitória que a trouxe, ela, fama e fortuna. As imagens seguiram para um momento mais adiante. Estava com um novo caso. Se chamava Amanda Blacker e estava indo contratar um detetive para investigar a vida de John Cohen. E assim saber com quem estava lidando e se poderia realmente confiar nele. Atravessou a ponte do Brooklyn e sua BMW conversível Azumarim e dirigia seu endereço impresso no New York Times. No seguinte endereço. Detetive particular com o melhor serviço e sem falhas. Cliente satisfeito ou dinheiro na mão. Steven Steinheim morava em um quarto de pensão de quinta categoria. Um local sujo e mal cheiroso. Era uma dessas kitnets com quarto, cozinha e banheiro. Na sala onde foi recebida, havia apenas uma poltrona, duas cadeiras e muitos livros espalhados pelo chão. O local era escuro e pouco ventilado. E Amanda repensou a necessidade de contratar um detetive. Steve não foi muito amistoso com ela. Parecia aborrecido com algo e Amanda tentou ser objetiva. Era gordo, mais baixo que ela e suava sem parar. Devia ter uns trinta e poucos anos. Cobrou a quantia de mil dólares por semana, mais passagem e hospedagem, caso precisasse sair da cidade. Selaram a contratação com aperto de mão ao se despedirem. Amanda chegou em casa sonhando com um banho bem demorado. Deixando a bolsa sobre a cama, ligou a secretária eletrônica para ouvir os recados, enquanto lentamente desabotoava os botões da blusa branca, permitindo ver o sutiã de renda branca. Soltou os cabelos do coque e com as mãos o acariciou. Era uma mulher estonteante, com seios firmes e arredondados. Desabotou os botões das calças e os deixou cair no chão, revelando seus quadris proporcionais e pernas torneadas. Estava completamente nua quando ouviu um recado de John convidando-a para jantar. Seus olhos brilharam ao perceber que desejava esse encontro e lembrou-se de como era bonito. Com um olhar expressivo, dono de uma beleza rara que logo chamou a atenção dela. Com lindos cabelos lisos e negros, pele bronzeada e olhos negros. John era um dos homens mais ricos da cidade e, aos 27 anos, era um jovem emergente e um dos partidos mais cobiçados da sociedade. Dava festas e mais festas e ajudava instituições de caridade, o que o tornou bem na sociedade e capa de várias revistas. Às sete, Amanda estava pronta e à espera dele, que veio buscá-la pontualmente. Amanda, que bom que aceitou o convite. Queria ter dito que estava linda, mas sabia que não podia expressar. Abriu a porta do utilitário para que ela entrasse. Estavam no verão e Amanda vestia um vestido, na altura dos joelhos, cor verde esmeralda. E os cabelos estavam presos em um coque moderno e jovial. Apenas uns fios soltos emodorando seu rosto e os expressivos olhos que ele já tinha decorado. Não esperava por esse convite. Amanda prometeu a si mesma que esse jantar não mudaria nada a relação profissional deles, embora estivesse atraída por ele. John vestia calças jeans pretas e a camisa azul clara, com mangas dobradas e por fora da calça. A levou a um lugar que fugia toda a sofisticação que ela estava acostumada. Do... no Binghamptons, uma velha barcaça que fazia a travessia entre Manhattan e Hoboken. O restaurante tinha três salões, um deles com musical vivo e uma vista fabulosa de Manhattan. Ficava do outro lado do rio Woodson, na margem direita, sendo acessado através do túnel Lincoln, na altura da rua 42. Ela adorou o ambiente e a comida. John contou-lhe um pouco de sua vida e tentou saber mais sobre ela, mas foi em vão, pois Amanda não estava disposta a falar. Vamos dançar? Não esperou que respondesse e logo pegou sua mão e a conduziu à pista de dança. Estavam bem próximos enquanto dançavam, a música e todos em volta pareciam ter desaparecido. Amanda preferiu sentar-se ao fim da música. E John respeitou sua decisão, embora se mostrasse num momento bastante contrariado. A noite foi surpreendente e cada segundo estava mais envolvida por ele. E por mais que lutasse para permanecer distante, não conseguiu, pois o homem tinha o poder de ganhar a sua atenção. A noite foi muito agradável. Obrigada pelo convite. Quando Amanda se preparava para descer do carro, ele segurou seu rosto com as mãos e a beijou. Não vou me desculpar dessa vez, mas prometo que ligarei amanhã. Sorriu confiante da Vitória porque sabia que ela tinha gostado tanto quanto ele. Amanda não respondeu e desceu do carro sem olhar para trás. Acordou com o telefonema do Sr. Steven dizendo que soubera de algo importante que poderia ser interessante. Onde podemos nos encontrar? Perguntou o homem com uma voz rouca. Encontro você dentro de uma hora no Central Park. Ficou na cama por mais alguns segundos, pensando em John e nos momentos que passaram juntos. Estava envolvida com seu cliente e, embora não tinha dito nada, deixou bem claro como a desejava. Foi correndo até o Central Park, como fazia todas as manhãs, e encontrou o Steve sentado com a cabeça baixa. Pensou que poderia estar dormindo, mas o homem era repugnante. Steve? Steve? De repente, Amanda assustou-se e gritou. O homem estava morto e com um tiro na cabeça. Um carro do outro lado da avenida saiu correndo em alta velocidade, deixando as marcas dos pneus. Conseguiu ver a placa, embora não tinha visto ninguém, pois os vidros do carro tinham uma película muito escura. Chamou a polícia e foi levado à delegacia para prestar depoimento e explicar a ligação com a vítima. Ela contou o que viu e pediu para checarem a placa do carro. Tinha sido roubado na noite anterior em frente ao Metropolita Museu Afarte, e o dono do carro não chegou a ver o ladrão. Amanda estava na estaca zero novamente, e apreensiva ao perceber que Steve talvez tivesse morrido porque iria contar algo que havia descoberto sobre John. Quem é Joe Cunha, afinal? É um homem perigoso. Seu nome incompleto, endereço, profissão? Perguntou um inspetor. Um homem de meia idade, alto e louro, com péssimo gosto para vestuário. Não recebeu Amanda com muita simpatia e tentou intimidá-la durante todo o depoimento. Sou Amanda Black, era advogada, e moro na avenida Madison, a quatro quadras da Central Park. Respondeu consciente de seus direitos e decidida não baixar a cabeça. Como conheceu a vítima e que tipo de relacionamento mantinha com ele? Examinava dos pés à cabeça, e Amanda sentiu-se incomodada por estar com roupas de corrida. Estava indo me encontrar com o Sr. Steve? Eu o tinha recém-contratado para realizar uma investigação de campo. Mantínhamos um relacionamento estritamente profissional. Fora firme na resposta. A senhorita sabia que o Sr. Steve era um ex-presidiário e tinha muitos inimigos à sua procura? Riu sarcasticamente com ironia. A moça não mandou investigar a vida do seu detetive antes de contratá-lo? Não. Estava furiosa com a situação, mas não ia perder o controle diante dele. Muito menos desafiá-lo. Ficou surpresa com a revelação, mas não deixou transparecer. Em seguida, o Sr. Watson Tones foi até o arquivo em uma sala ao lado da escada que dava acesso às celas e trouxe a ficha do Sr. Steve Stein. Steve tinha saído da prisão havia quatro semanas e Amanda supostamente foi a primeira a responder ao anúncio. O mesmo anúncio que deve ter dado seu paradeiro aos seus inimigos, gente de alto escalão da máfia e até mesmo da polícia. Steve era um ex-policial que tinha se perdido entre uma chantagem e outra e terminou se corrompendo. Seu superior receberam um telefonema anônimo dizendo que vasculhasse em seu armário e terminaram por encontrar cocaína e outros tipos de drogas nele. Steve foi suspenso e ficou sob investigação. Não demorou muito para descobrirem todas as suas fraudes e foi condenado. Amanda foi liberada depois de mais uma hora de depoimento. Voltou para a casa de táxi pensativa e algo lhe dizia que Steve havia sido assassinado para não lhe revelar o que descobrira. Não podia, contudo, provar nada. Eram apenas suposições e agora sentia pena do pobre homem que, por mais asqueroso que fosse, não merecia um fim desses. Voltou a pensar na morte do Sr. Townsend. Como o Sr. Townsend morreu? Quem era a mulher que procurou dias atrás? E se a Sra. Townsend descobrisse os fatos e fosse tão vítima quanto seu marido? Amanda estava cheia de perguntas sem respostas e decidiu que precisava esclarecê-las para poder dar uma chance ao que estava sentindo por John. Não conseguiria ficar ao seu lado sem confiar nele. Grenda foi despertando de forma tranquila e voltando ao momento presente. Como se sente? Perguntou o Dr. Hanfield. Bem, isso foi incrível. Impressionante. O quê? Preciso entender melhor. Foi familiar para você? Sim, está conectado com os sonhos que venho tendo. Você está extraordinariamente conseguindo trazer a sua consciência por meio dos seus sonhos, a vivência dessa história. O que significa isso? Terá que descobrir. Mas saiba que somente é possível lembrar-se espontaneamente de existências anteriores quando há um motivo útil e você tem aprovação. Eu não entendo. Tome meu cartão. Caso precise, pode me ligar. Quando sair, agende a próxima sessão e lembrando que não poderá ser com intervalo superior a 15 dias. Tá, tchau, doutor. Obrigada. Embarcou naquela tarde de verão de São Paulo para Florianópolis em um voo lotado. Grenda teve uma semana intensa e estava bem cansada. Adormeceu enquanto lia sobre motocross e o perfil dos competidores daquela temporada. Somente acordou com o tumulto de um grupo de turistas no desembarque, mas estava feliz por não ter tido um daqueles sonhos. Era mais uma viagem a trabalho e um carro já esperava para levá-la ao hotel. Estava muito decepcionada por estar ali. Lembrou-se da conversa que teve com o diretor-chefe da revista. Ele praticamente a obrigou a cobrir o evento esportivo, fazendo-a desistir da participação na Conferência Política Internacional que aconteceria naquele mesmo final de semana. Sei que está decepcionada com a mudança, mas um dos nossos maiores anunciantes está patrocinando esse evento e eu não poderia deixar de recomparecer. Eu não tenho escolhas e nem você. Não posso mandar qualquer um. Ficaria hospedada no hotel do evento, onde aconteceriam as baladas e comentadas festas, iniciando pela abertura da quinta etapa do Circuito Internacional de Motocross. O hotel era deslumbrante, digno de cinco estrelas, um verdadeiro paraíso, com seus arredores de águas cristalinas, de piscinas artificiais e vista exclusiva para a praia e o mar. Foi reservado para ela uma suíte que tinha no quarto uma banheira de hidromassagem jacuzzi com vista para o mar. Grenda olhou para a banheira e sorriu. Decidiu que um banho ajudaria a relaxar. Após colocar o saio de banho, prendeu os cabelos em um coque, posicionou seu notebook entre a jacuzzi e a janela e deitou na banheira, retomando a leitura sobre os competidores. Precisava concluí-la até à noite, pois não poderia estar despreparada na festa de abertura. Não tinha nenhum interesse naquele esporte, mas um competidor em particular chamou sua atenção e a deixou com medo. Alan Miller. Um metro e oitenta centímetros de altura, pele bronzeada, cabelos pretos e curtos e olhos negros. Vinte e oito anos, jovem empresário de família tradicional do sul do país e em terceiro lugar no campeonato. Um homem másculo de tirar o fôlego de qualquer mulher. Não pode ser possível. John Cohen? Será que estou enlouquecendo? Pensou. Digitou trêmula o nome na internet e obteve mais de mil resultados na pesquisa. Entre muitos comentários, leu que era solteiro cobiçado com uma intensa vida social. Muito louca essa situação. Mark, seu ex-noivo representava o filho que seu pai não teve e no qual tinha depositado as esperanças para a sua sucessão. Era apaixonada pelo jornalismo. Sua profissão lhe permitia conhecer lugares, culturas diferentes e interagir com as pessoas. Teve que aprender bem cedo a lidar com a frustração e chantagem do pai por ser filha única e não ter com quem dividir as responsabilidades familiares. Muitos convidados se dividiam entre o salão e a área da piscina. Um ambiente bem decorado, elegante e uma leve iluminação dava um toque de magia à noite. Grenda chegou tarde à festa. Não percebeu as horas passarem enquanto lia sobre motocross. Teve que reler várias vezes para fixar o conteúdo na tentativa de superar a falta de interesse e a tensão de saber o que iria encontrar logo mais à noite. Vestia um longo verde claro de alças delicadas que valorizava seus seios e um decote V nas costas que a deixava bastante sexy. Os cabelos estavam presos e com um coque moderno e jovial e a franja cobria a testa e alguns fios emolduravam a beleza do seu rosto. Calçava sandálias de salto alto e tiras de cor de cobre. A cada passo era admirada e estava muito consciente dos olhares. Encontrou alguns conhecidos do ramo jornalístico e parou para cumprimentá-los. Embora não demonstrasse, estava desapontada por ter sido obrigada a estar ali, enquanto em São Paulo acontecia uma conferência política tratando de temas como desigualdade social, reforma tributária e entre outros assuntos. Foi até o bar, pegou uma bebida e seguiu para a área da piscina. O céu estava sem nuvens, destacando as estrelas em um mar fantástico. Apesar do vento frio, cada gole de marguerita aqueceu seu corpo. É uma bela paisagem, não? No verão, as nuvens se dissipam, o céu fica mais aparente, as estrelas ficam bem visíveis e a lua cria esse espetáculo de reflexo no mar. Grenda voltou sua atenção à voz firme atrás de si e reconheceu o homem que havia um ano vinha mexendo com sua imaginação. Alan vestia Smoke e estava com a mão esquerda no bolso da calça e a outra segurando o copo de uísque. E os cabelos em desalinho ao vento e um sorriso atraente. Era ainda mais bonito pessoalmente. Nos conhecemos? Já sabia a resposta, mas naquele momento não pensou em nada melhor. Não acho que não. Mentiu. Sabia muito bem quem ela era. Sou Alan Miller, um dos competidores do evento. E você? Como se chama a dona dos olhares desta noite? Aproximou-se mais um pouco, o olhar fixo nela e estendeu a mão para cumprimentá-la, não deixando transparecer o desconforto por ver outros homens interessados nela. Grenda Medeiros, repórter. A pouca distância entre eles mexeu com ela. Depois que apertou a mão dele, tomou mais um gole de sua bebida sem saber o que fazer. Acho que estou te reconhecendo. Você escreve uma coluna na revista... Grenda o interrompeu. Com licença, é preciso falar com uma pessoa? Não foi tão convincente, mas precisava sair de perto dele. Seu coração estava acelerado. Fechou os olhos por um instante e muitas imagens vieram à sua mente. De momentos já vividos com ele, beijos, abraços, brigas e dúvidas. Sentimentos intensos. Alan percebeu que era uma desculpa e se sentiu rejeitado. Era um sentimento novo para ele. Um ano antes, leu uma reportagem escrita por ela e viu sua foto. E desde então acompanhava sua trajetória profissional. Até descobri-la, nenhuma outra mulher tinha despertado tanto interesse. Não estava interessado em casamento ou em longos relacionamentos, mas acreditava que, se a tivesse em sua cama, pararia de pensar nela. Ele não sabia o porquê, mas ela o atraía. Como um dos patrocinadores do evento e anunciante da revista que ela trabalhava, exigiu a presença de Grenda, isso lhe custou muito caro, mas esperava valer a pena. Em nenhum momento em seu plano, pensou que ela o rejeitaria ou agiria diferentemente das demais mulheres. Desde a sua chegada à festa, a observava esperando a ocasião certa para se aproximar. Podemos falar um minuto sobre o evento? Naquele momento, soube que não estava no controle, porque ela não era mulher previsível. Isso instigou ainda mais estar de frente para ela e, ao mesmo tempo, surpreendentemente distante. Considerava-se um homem determinado, tinha conquistado todos os objetivos traçados em sua vida e, até aquele instante, nunca tinha ficado tão eufórico com uma mulher como agora. Uma brisa suave o impregnou com o perfume dela. Uma parte de Grenda queria ficar, mas a outra não, talvez porque não entendia a forte atração que sentiu com o olhar firme dele buscando seus olhos, observando-a sutilmente e por já haver sonhado com ele fazia um ano sem saber que era real. Falamos depois, acredito que não faltará oportunidade, com licença. Sem dizer nada, afastou-se para que ela pudesse passar. Queria essa mulher para si, mas concluiu que não tinha despertado interesse nela. Poderia ter qualquer mulher naquela festa, menos a que estava querendo. Grenda não olhou para trás, tentando buscar uma explicação lógica para a atração que sentiu por ele. No decorrer da noite, trocaram sutis olhares. Grenda constatou que as mulheres o procuravam constantemente e que era conceituado e respeitado. Para sua surpresa, durante o discurso de abertura, Alan foi convidado para falar e foi apresentado como um empresário à frente do seu tempo, preocupado com a sua responsabilidade social, um incentivador de organizações não governamentais que tinham como objetivo o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes do país. Impressionou-se com as novas descobertas. Tinha concluído precipitadamente que ele era apenas um homem rico que sabia curtir a vida e que gostava de aparecer. Para Alan, a noite não estava saindo como tinha planejado. Tentava controlar a frustração. precisava ser paciente e decidiu esperar por uma nova oportunidade para ficar a sós com ela. À medida que o tempo passava, parecia que esse momento nunca chegaria. Já não acreditava ser possível que conseguisse um minuto a sós com ela novamente, quando a viu saindo de uma roda de convidados indo finalmente sozinha em direção ao bar. Talvez fosse a sua última chance naquela noite. Cruzou seu caminho e parou diante dela. Dança comigo? Foi tudo muito rápido e Grenda já estava em seus braços dançando consciente do corpo que a envolvia. Não esperou eu responder se aceitaria dançar com você. Grenda falou com suavidade e um lindo sorriso. Recusaria? Sentiu curiosidade em saber o que ela estava pensando. Já estava certo de que apenas uma noite de amor não bastaria para apagar a chama acesa em seu corpo desde o primeiro momento em que a viu e a sua frustração aumentava. Por que não? Devolveu a ele outra pergunta. Alan sorriu. Quero conhecê-la melhor. Nossa, acho que... De repente, foi surpreendida com um beijo. Foi um beijo quente e cheio de sensações para ambas. Grenda, para sua surpresa, correspondeu e o seu coração mais uma vez se acelerou. Virou o rosto interrompendo o beijo e afastou o corpo do dele. Acho que perdi a parte da história em que deixei entender que estava interessada. Disponível, sei lá o que tem entendido. Os olhos verdes vivos e brilhantes o desafiavam. Alan aproximou mais seu corpo junto ao dela e falou ao seu ouvido. Acho que a sua boca e o seu corpo discordam do que acabou de falar. Eu quero você. Não acreditou que tinha dito isso em voz alta. Estava sendo um canalha. Quanto atrevimento! Quem ele pensa que é? Não queria ficar ali nem mais um minuto. Odiou pelo atrevimento. Saiu do salão sem olhar para trás, caminhando em direção aos elevadores. A noite tinha sido longa demais para ela. amanhã seguinte seria outro dia e no domingo voltaria para a sua vida. Mas para qual vida? Antes que alcançasse o elevador, teve a consciência de que alguém a seguia e acelerou o passo. Espere! Jamais correr atrás de uma mulher antes. Alcançou-a antes das portas do elevador fecharem. Ela não acreditou na insistência dele. Alan chegou bem perto o olhar em sua boca. Segurou o rosto dela entre suas mãos e a beijou novamente, não dando tempo para que reagisse. Sentiu que o que queria tanto quanto ele a queria. Não conseguiu uma explicação lógica para a situação, mas também estava traída por esse desconhecido, mas não poderia ser tão irracional e ir para a cama com ele. Alan interrompeu o beijo por um instante para olhá-la. Quando foi retomá-lo, Grenda colocou sua mão entre as bocas. O que está fazendo? Não! Por um instante, arrependeu-se ao ver a sombra escura nos olhos negros. Alan respeitou seu pedido, se afastando. Ah, desculpe. Esperei muito por esse momento. Não entendeu o que ele disse e não se sentiu à vontade para perguntar. O elevador parou no andar em que estava hospedada e Alan manteve-se imóvel enquanto ela saiu e as portas fecharam. Não acreditou que a deixou ir. Estava impregnado do perfume dela. Era uma mulher encantadora, inteligente e muito sexy. Percebeu que não era uma mulher para uma noite só e mudou de ideia. Queria conhecê-la e estaria perdido se não a tivesse. Grenda fechou rapidamente a porta do quarto. Estava trêmula. relembrou cada momento que teve com ele. A dança, os beijos, o sorriso gracioso. Era muito sedutor e arrogante. Demorou a adormecer e mais um sono dominou a sua mente. A semana passou rapidamente e Joyfrey sabia que a audiência preliminar seria só para constar, pois ainda não tinha provas da inocência do Sr. Cohen nem de outro suspeito. O caso seria levado a uma decisão final em uma instância superior a um julgamento. Amanda e Joyfrey chegariam cedo ao tribunal. A sala estava lotada e todos queriam acompanhar o caso que fora notícia durante toda a semana em quase todos os jornais. Não se falava em outra coisa na cidade. Os dois advogados trabalharam muito na busca de testemunhas. A promotoria também chegou cedo. Carlos sorriu para Amanda e ela retribuiu ironicamente. Joyfrey apenas ignorou o homem que já se sentia vitorioso. Havia uma grande confusão do lado de fora da sala. Os repórteres queriam de qualquer maneira entrar e tumultuavam a passagem. Vários guardas tentavam conter o movimento e uma enorme multidão aumentava do lado de fora do fórum. Amanda procurou em todos os lugares pela secretária de Michael Ray, mas não a encontrou. A mulher simplesmente desapareceu. Mas tinha conseguido o endereço de Kevin Munch após ter ficado sabendo pela secretária de John que o senhor Munch tinha estado com ele na semana em que Michael tinha sido morto. Kevin era um antigo funcionário que havia sido demitido. Naquele mesmo dia sem perder tempo foi atrás do sujeito. Resolveu ligar antes para saber se estava em casa. Aqui eu, Kevin, não estou no momento, mas deixe seu recado que retornarei. O toque da secretária eletrônica deixou Amanda irritada. Teve apenas cinco segundos para decidir se deixaria recado ou não. Desligou, talvez pudesse assustá-lo e não queria mais um desaparecido em sua lista. Amanda estava no caminho de casa quando teve uma ideia desesperada e rapidamente deu a volta no carro quase provocando um acidente na Avenida da América. Tivera que cruzar a ponte do Brooklyn para chegar ao endereço. A rua estava deserta. Ficou parada em frente à casa do outro lado da pista. Amanda só ouvia goles de um expresso que tinha comprado no caminho. Já era tarde e não pretendia dormir. Pensou no que Joifrey dizia quando soubesse o que estava fazendo. Manteve os faróis apagados para não ser vista. Demorou mais ou menos meia hora quando ouviu um ronco de motor de uma motocicleta chegando à casa que vigiava. Esperou que o homem entrasse e em seguida foi até lá e tocou a campainha. Deveria estar maluca por estar ali sozinha. Poderia ser perigoso. Amanda vestia calças jeans, uma blusa branca básica e um blazer preto. Um homem alto e moreno atendeu. Sim? Ele tinha os olhos azuis com brilho extraordinário, cabelos castanhos e um porte atlético. Ela o achou bonito e sexy, vestido apenas com calças jeans com o botão desabotoado. É Kevin Munch? Sou. Olhava da cabeça aos pés achando-a muito atraente e perigosamente linda. O que que era essa hora? E quem é você? Sou Amanda Blacker, advogada do Sr. Cohen e gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre John Cohen e Michael Ray. Posso entrar? Ela não demonstrou o medo que sentia. Permitiu que entrasse. A porta foi fechada logo depois. Deseja beber alguma coisa? A Amanda apenas fez um gesto negativo com a cabeça enquanto olhava à sua volta. O rapaz desapareceu por uns instantes. A casa era decorada com muito bom gosto e impressão que Amanda não teve a olhá-la de fora. Os móveis eram de excelente qualidade e viu alguns quadros de pintores famosos. Amanda perguntou se esses seriam os originais ou somente réplicas. Os lustres chamavam a atenção pela elegância. Apesar do bairro, o Sr. Mante com certeza tinha gastado um bom dinheiro com a decoração. Kevin voltou à sala vestindo uma camiseta básica preta. Estava descalço. Agora podemos conversar. A beleza dela o impressionava. Sei que trabalhou com Joe Cohen e Michael Ray e você já deve ter conhecimento de que o Sr. Cohen está sendo acusado pelo assassinato do seu sócio. Vou ser direta. Vim aqui para saber qual exatamente era a ligação que mantinha com eles e o que esteve fazendo com o John Cohen na semana que Michael Ray foi morto. Amanda percebeu que tinha sido direta demais. Talvez tivesse exagerado, mas queria ir embora o mais rápido possível dali. É, realmente fui bem direta. Gostei disso. Importa-se de me acompanhar até a cozinha enquanto tento responder a esse interrogatório? Estou faminto. Tinha um sorriso enigmático que somado a uma barba rala e por um momento tornou-o desejável. Kevin falou que John o tinha procurado porque a seguradora ainda devia uma certa quantia a ele e encerrou o assunto dizendo que era lamentável o que estava acontecendo com ele e não tinha guardado mágoas por ter sido demitido. Amanda tinha a intuição de que estava mentindo e precisava descobrir. Kevin prometeu que caso lembrasse de algo que julgasse ser relevante ligaria. Ele entregou um cartão. No dia seguinte Kevin ligou para ela. Alô? Amanda? Ela reconheceu a voz e sorriu. Gostaria de terminar a nossa conversa? Lembrou-se de algo importante? Me encontre no Pier 17 às sete da noite. Não demorem. Kevin desligou o telefone. Ela ficou pensativa por alguns instantes. Na hora marcada Amanda chegou ao Pier 17 mas nem sinal do Sr. Mante. Olhou para o relógio e resolveu que esperaria apenas mais cinco minutos. Vestia calça preta e uma blusa azul clara de alças de um fino tecido e blazer branco. Os cabelos estavam soltos ao vento. Um ronco de motor fez seu coração disparar e quando se virou para olhar Kevin sorria encantadoramente para ela. Ele vestia calças jeans e uma camiseta azul marinho. Estava extraordinariamente sexy com os cabelos em desalinho. Sua pontualidade me impressiona falou Amanda com ironia. Vamos dar uma volta? Convidou-a para subir na moto. Onde vamos? Perguntou enquanto subia. Surpresa! A noite estava linda. O céu estrelado e a lua cheia mexiam com os corações dos apaixonados. Amanda segurava firme na cintura do rapaz e seus corpos ficavam bem próximos. Kevin a levou até um iate na qual havia uma linda mesa esperando por eles. Ele sinalizou ao comandante que levantasse âncora e em instantes o iate se afastava do pier. Kevin serviu-lhe uma taça de vinho e depositou a garrafa no balde com gelo. Próximo à mesa. A comida estava saborosa e o prato principal foi uma deliciosa lagosta. Ele tinha surpreendido. Conversaram um pouco sobre o assunto que a fez ir encontrá-lo. Ele sempre se conversava. por um instante Amanda distraiu-se e ele a beijou. Kevin, tudo isso foi um engano. Eu só vim aqui por acreditar que você poderia me ajudar a esclarecer a morte do Michael. Sinto muito. Falou ainda envolvida pelo beijo. Ele fitava o horizonte e respondeu de súbito. Eu não a matei se é isso que você deseja saber. Colocou mais vinho na taça e iria contar tudo o que sabia. Amanda somente observava. Contou-lhe que na época que tinha trabalhado para eles foi acusado por Michael de desviar dinheiro da seguradora. John estava desconfiado e Michael aproveitou-se para tirar o seu da reta e o acusou. Disse que sempre soube que quem estava roupando era Michael mas John não acreditou nele. Era sua palavra contra dele. Na semana em que esteve na seguradora John o chamou para pedir desculpas por não ter acreditado nele e lhe contou que tinha descoberto todas as fraudes de Michael mas que achava ver outras pessoas envolvidas. Disse que John tinha pedido sua ajuda para tentar descobrir outros envolvidos mas não aceitou. Sugeriu que contratasse um detetive. Depois ficou sabendo pelos jornais do assassinato de Michael. você acabou de escutar um pouco deste audiolivro para escutar este audiolivro completo acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos toda semana um título novo para você escutar desejamos mais horas de audiolivros para você até a próxima história